É o Carlão que tá ali posicionado na sua experiência Tomando distância e o fixo do Cascavel Pode meter mais um ali na gaveta Lá vem Carlão, bateu na trave Eu tava falando, ele vai bater no cantinho ali Porque o Wanderson tá se adiantando e voltando E não tá olhando pro gol O tapa era ali naquele canto mesmo Só que ele tirou um pouquinho demais Canabarro no aguardo da autorização Autorizado com 4 minutos, vem aí Pra cobrança pro Corinthians, vem pra esquerdo, pra fora Aí vamos ver de novo a cobrança Por esse ângulo vai dar pra ver melhor Onde foi o chute do Canabarro foi longe Pegou o chapadinho aqui, perna esquerda Ele não mandou bem não A resposta é mais do que imediato A Davis recebeu, bateu no travessão É insano esse início de segundo tempo Tá chamando aí, o Davis chama a torcida nas arquibancadas Davis? Aí o Kevin, vem por baixo Tem chance, o domínio Carlão Reclama de um contato aqui nas costas Não conseguiu a finalização Vamos ver de novo Ele puxou pra tirar do Wanderson E aí veio a chegada aqui do Henrique O que derrubou aqui, ó Vamos ver de novo, ó